O que é da menina? Seu 16K Ah, tem a do... tem a da NASA também A coisa da menina Ah, da menina eu coloquei Eu não achei, na verdade Não, não faço Ah, sim, sei lá Seu 16K Ah, não sei como é Seu 16K Ah, coloquei também no meio Ah, não sei como é Não sei como é Ah, não sei como é Não sei como é Os dois filmes nossos Cícero, tem arquivo 9 Que tem que sair Tem? Se vocês estiverem em conta de vocês, é legal que eu estou colocando aqui no curso. Até para mostrar como colocar o conteúdo. No dia, né? A gente pode trazer no dia. Então, uma coisa que é legal desse sistema é que ele faz essa compensação das bordas. É, exatamente. Você põe aqui o coelho no meio, você vê que é. Ele esconde. Ele esconde, senão fica. Ficaça. 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 Ficaça.